Alô meu povo, Caleb Ferreira aqui, estamos começando mais um vídeo e a parada hoje é o seguinte, olha só Nesse vídeo eu vou falar com você o que é a marca digital, como que funciona essa parada E é isso daí, o pau vai comer hoje, beleza? Então roda a vinheta aí editor pra nós Olha aí Pode rodar a vinheta Roda aí viado Tá, tô falando com você velho, vou despedir esse editor mano, quem souber do editor de vídeo aí, fala aí pra mim que eu vou contratar outro Beleza, tamo aqui, vamos lá, o que é esse tal de marketing digital? Olha só, marketing digital é o seguinte, você precisa se inscrever no canal, tá? Precisa deixar o like, beleza? Fiz deixar o comentário aqui embaixo também, pode me xingar, pode me bater Véi, não vai doer não viado, só deixar o like aí, deixa o comentário, tamo junto e é nóis, beleza? Tranquilo Caleb, vamos lá, o marketing digital Que diabos aí tem? Tá, beleza Primeiro nós temos que partir da premissa disso daqui, ó Até falei bonito agora, velho, marketing, beleza Qual premissa, Caleb? Tá, o que que é marketing? Marketing, olha só, marketing Nada mais é do que você ter um produto e esse produto ter consumidores É, isso daí, sabe o camaradinho, dono do mercadinho aí da sua cidade? É, daquela esquina lá? Pois é, ele faz marketing Por quê? Porque ele tem produto e pra esse produto existem consumidores Tá? Então nada mais é do que ter produtos para suprir a necessidade dos consumidores E fazer uma graninha com isso daqui, tá? Beleza, Caleb? Então eu entendi o que é marketing Marketing é ter um produto e pra esse produto ter consumidores Pra esse produto ter pessoas que querem esse produto Isso, acertou, é isso daí Você entendeu tudo, sacou toda a bolada Então vamos escrever aqui Marketing é produto mais consumidor Beleza, marketing é produto mais consumidor Que é igual a dinheiro Vamos colocar aqui que é igual a dinheiro Igual a dinheiro Dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, não é verdade? Certo, Caleb? Muito bom, muito bom, muito bom Agora vamos lá pra outro Qual que é o outro? É o tal do digital Agora ficou fácil de entender a parada Agora ficou fácil demais de entender a parada O que que é digital? Hã? Isso aí que tá gravando aí é um celular Celular, celular digital É internet, tudo digital, véi É isso daí Isso que é digital, tá? Vamos colocar aqui Se a gente entendeu tudo mesmo Internet, vamos colocar aqui o i de internet Internet Vamos lá Vamos colocar aqui Celular, né? Celular, que é um meio de você ter acesso à internet Vamos colocar aqui em cima aqui agora Computador Computador Pronto Basicamente é isso aqui Digital aqui Digital é internet como um todo E pra você acessar a internet Você precisa de um celular Ou um computador Pronto Beleza Sacou isso daí, né? Sacou Agora eu vou pagar isso daqui Que nós vamos sacar a bolada tudo agora Beleza Nós vimos lá que marketing é o produto, né? Mais um consumidor pra esse produto, certo? Marketing é ter um produto e encontrar consumidor pra esse produto, certo? Beleza O digital O digital nós vimos que é o que? A internet como um todo A internet, tá? Porque a gente usa um celular pra acessar a internet Então a internet é como um todo Digital é a internet Certo? Beleza Então o que é que é o marketing digital? É você ter um produto, certo? E usar o poder da internet como intermediador para encontrar o consumidor, tá? E quando você usa a internet pra encontrar o consumidor e conseguir fazer com que esse consumidor Usufrua desse produto Você consegue isso daqui, ó Hein? Ahn? Você gosta disso daqui, ó? Uhul! Você gosta, né? Eu sei que você gosta Dinheiro É! Viu? Você sacou a bolada? Se você entender que você precisa só de um celular e de um computador pra usar a internet Você faz tudo isso daqui, ó Sem sair de casa Que doideira, né? Não Você usa o seu celular, usa o seu computador Pra juntar o produto mais o consumidor E ganhar dinheiro Nossa! Que moleza esse negócio Sacou a bolada? Então é isso daí o vídeo de hoje, tá? Se eu te ajudei de alguma forma Deixa seu like, tá? Se inscreva no canal aqui Mano Tamo junto, véi Falou! Heróis! Fui! Tchau!